Graças ao Brasil, a senhora coordenadora de um curso como administração, é uma palavra também que está em jogo hoje em todo o país, administrar. Quando se fala em administrar, nós sabemos que não somente o Brasil, mas o mundo está enfrentando uma crise econômica e principalmente o nosso país, uma crise política e econômica. E qual na visão da senhora essa crise? Essa crise tem afetado a todos realmente? Qual na visão da senhora essa crise brasileira? Não parece que está afetando a todos, né? Assim, você vê pessoas participando de muitas festas, viajando, mas está sim afetando todas as pessoas e aquelas que ainda não se conscientizaram, elas vão ter mais dificuldade de enfrentar a crise, porque nós estamos entrando na crise. Nós ainda não estamos numa crise séria, no centro da crise, né? Então, o que eu acho é que as pessoas, elas devem aprender a viver com menos, trabalhar, planejar, replanejar a sua vida para viver com menos. Se não tem dinheiro para pagar um carro, não tenha o carro, mas que ela consiga sobreviver com aquilo que ela está ganhando. Dessa forma, ela vai conseguir passar pela crise. Comprar menos, mas não deixar de comprar suas necessidades. Então, para isso é preciso priorizar. Isso é uma ação de administrar. Você estabelecer prioridades no consumo e definir o que não pode deixar de ter para a família. Então, as famílias têm que se unir cada vez mais num momento desse, porque todos precisam colaborar uns com os outros, para que seja uma coisa só, como se fosse uma coisa só, e não cada um na sua casa, para a dificuldade ser menor entre as pessoas. Principalmente as famílias que têm idosos, que têm maiores necessidades e que precisam de maior atenção. Então, nessa hora, a crise tem que ser bem administrada para poder não tirar dos idosos, para dar para os jovens, por exemplo. Então, eu vejo um momento de muita cautela, um momento de muita realidade, pé no chão, adiar os sonhos, mas não deixar de sonhar, para poder você conseguir superar a crise. Nós sabemos que a crise, ela está se instalando no nosso país, mas ela já é anunciada há vários anos, que o governo e próprios economistas vêm dizendo, o brasileiro se prepare, que a crise vem aí. Nós estamos enfrentando a crise. Essa crise, ela durará quanto tempo? No final do ano, nós já temos boas expectativas? Poderemos ter aquela luz no horizonte, final do ano, início de 2016? Eu não acredito nisso, não. Eu tenho assistido às entrevistas de economistas e que a perspectiva é muito mais dura do que a televisão transmite, porque a televisão, uma vez o Delfi Neto, que eu tenho uma admiração grande por ele, porque, para mim, ele é um dos maiores economistas que tem no Brasil, o Delfi Neto ainda era universitário e ele disse que o governo anunciava a inflação que o povo suportava ouvir. E eu nunca me esqueci dessa frase, porque eu acho que as coisas são mais graves, mais profundas, precisa de maior conscientização da população. Nós não temos cultura como a cultura do europeu, como a cultura, principalmente do europeu, que é um pessoal bem mais educado. Eles não fazem, por exemplo, na Europa, você hoje não tem aquele emprego fixo que você, na maioria dos trabalhadores, ele tem mais de dois empregos, trabalha três horas num lugar, quatro horas em outro, até completar aquela renda que o trabalhador precisa para as suas despesas no final do mês. Nós caminhamos para isso. E aqui no Brasil, a cultura é de que isso não está ainda para acontecer comigo, isso só vai acontecer daqui a um tempo, ou não vai acontecer comigo, acontece com os outros. Então, é preciso esse trabalho de conscientização e eu acho que o meio de comunicação é a melhor forma de conscientizar a população sobre as dificuldades. Eu acho que vai demorar mais tempo, o que o governo está querendo, aumentando impostos, é tirar do trabalhador o dinheiro que ele desperdiçou, e a população não deveria aceitar. Então, desde já, eu estou convidando a população a não aceitar essa política que o governo está implantando, porque eu acho que penalizar sempre o trabalhador, só o trabalhador é quem o governo tem controle. Então, é do trabalhador que ele vai tirar sempre. E o trabalhador, ele é muito importante para a sociedade, porque as pessoas que trabalham é que mantém o desenvolvimento local, que saia regional. Então, eu acho que é preciso as pessoas terem muita consciência das coisas que estão acontecendo no Brasil. Eles falam de tirar a Bolsa Família, mas eles anunciam que não vão tirar, mas é para poder exatamente segurar aquelas pessoas que estão com a Bolsa Família, que são milhões de pessoas. Milhões de pessoas que contavam com aquele dinheiro. Então, já pensou se isso tiver que chegar a esse ponto? Porque, se não chegar a esse ponto, eles vão tirar da gente que trabalha. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência de que as coisas não vão melhorar daqui para o fim do ano. Você se conscientize disso. Não vai melhorar, vai piorar. O ano que vem é o ano realmente de crise. É o ano que ninguém vai ter condição de comprar nada, fazer nada.